Olá pessoal, o professor Evandro aqui. Essa é a videoaula número 6, referente à anatomia dos membros inferiores. Nela eu falo do compartimento medial da coxa, do compartimento posterior da coxa e da irrigação da coxa. Espero que a aula seja proveitosa e deixo um abraço a todos. Compartimento medial da coxa. Esse compartimento vai ser constituído pelos músculos adutores. É claro que eu estou generalizando, mas os músculos vão fazer a adução, aqui a abdução. Quando eu contrai esses músculos eu faço a adução da coxa, eu coloco uma coxa contra a outra. E esses músculos serão enervados, generalizando também pelo nervo obturatório. O primeiro músculo que eu apresento para vocês é o músculo adutor. O músculo adutor longo. De anterior para posterior, quando a gente estuda na prática a gente vê adutor longo, atrás dele o adutor curto e mais posterior ainda o adutor magno. Então adutor longo. A inserção proximal dele vai ser no pubis, ali ele vai pegar tubérculo público e corpo do pubis. E a inserção distal dele será na linha áspera do fêmur. E nervo ação, nervo obturatório. E a ação, o nervo obturatório vem da mesma altura que o nervo isquiático, lá do plexo lombar. Então vem de L2, L3, L4, assim como isquiático. Passa aqui no forame obturado, naquele forame que é fechado pela membrana obturatória e pelo músculo obturador interno e externo. Então o nervo passa pelo forame obturado e vem enervar os músculos dessa região. Então aqui é o adutor longo. A principal ação dele é a adução da coxa. A abduzir, aqui eu estou aduzindo. Bem, posterior em relação ao adutor longo, notem que o adutor longo foi cortado. Aqui estaria ele, ele aqui e a outra porção dele aqui, ele foi rebatido. Eu encontro o adutor curto. Então posterior em relação ao adutor longo. O adutor curto vai ter as mesmas inserções. Então se insere no corpo do pubis, inserção proximal e inserção distal na linha áspera. A inervação é a mesma, então o nervo obturatório e a ação é a mesma, que é a adução da coxa. Então aqui é o mesmo adutor curto que eu apresentei para vocês anteriormente. A gente verifica ele aqui, adutor curto. E posteriormente ao adutor curto nós encontramos o maior dos adutores que é o adutor magno. O adutor magno tem duas porções. A inserção proximal dele vai ser, ele vai se inserir aqui no corpo do pubis e do ischio. Ele vai até a tuberosidade isquiática. E a inserção distal vai ser de uma das porções na linha áspera, inserir ao longo da linha áspera. E a outra inserção dele, então seria a porção aqui mais lateral. A porção que pode ser conhecida também como porção adutora. E a outra porção dele, que é a porção medial, alguns chamam de porção do jarrete. Não é que compõe os músculos do jarrete, mas alguns chamam de porção do jarrete. Ela se insere aqui naquele tubérculo adutor. É esse adutor magno que forma o hiato adutor. O hiato está aqui, esse espaço entre o fêmur e as duas porções do adutor magno. É o hiato adutor por onde vai estar passando. O vaso, aqui eu tenho a artéria femoral e aqui eu tenho a veia femoral. Então, inserção distal aqui, dessa porção medial, dessa porção do jarrete, é no tubérculo adutor. E nervação. O adutor magno é enervado principalmente pelo nervo obturatório. Alguns autores colocam que o nervo isquiático também ajuda, mas é principalmente o nervo obturatório. A ação, principalmente a adução, é o mais potente dos adutores da coxa. Quem trabalha, quem contrai muito esse músculo, exemplo, quem pratica hipismo, ou quem cavalga muito. A contração, você se mantém em cima do cavalo também por adução, ou seja, colocando as coxas comprimindo contra o cavalo, que vai estar nessa região. Então, a contração, por longos períodos, muitas vezes, desse músculo acaba gerando processos inflamatórios aqui na inserção distal e muitas vezes cursa até com lesão e calcificação dessa inserção distal aqui no tubérculo adutor. Às vezes, a pessoa tem que parar um pouco de cavalgar, fazer um tratamento para resolver esses processos inflamatórios que surgem aqui. Então, a principal função é a adução da coxa. E nós encontramos o grácio aqui ainda, o mais medial deles. E o grácio vai ter inserção proximal no corpo do pubis. E a inserção distal do grácio vai ser na face anteromedial da tuberosidade da tíbia. Olha, ele se insere logo atrás do sartório. Lembram que eu falei para vocês da pata de ganso, que era constituída pelo sartório, pelo grácio, que é esse músculo que tem aqui atrás. Depois eu vou falar de um outro tendão ainda, que é do semitendíneo. Então, o grácio ajuda a formar a pata de ganso, o segundo músculo, quando eu falo do terceiro. Depois, um pouquinho mais para frente, eu vou falar da pata de ganso. Depois que eu falo do terceiro, falo, embora eu já tenha falado lá no início, mas aí vai ter slide específico para a gente falar da pata de ganso. Inervação do grácio, nervo obturatório. A principal ação dele vai ser a adução da coxa. Ele não é o mais um forte adutor, mas ele ajuda na adução da coxa, o grácio. E ele ajuda também na flexão do joelho e rotação medial ou rotação interna. Então, aqui o joelho está estendido, fletia o joelho. Então, aqui está fletido, esse joelho aqui. E rotação interna, giro o joelho medialmente. O que tem que girar é a tíbia. Então, giro a tíbia medialmente. Vale lembrar que essa rotação medial e lateral do joelho acontece só com o joelho fletido. 90 graus. Se você estender o joelho e tentar fazer rotação, ela praticamente não acontece. Agora, quando você flete 90 graus, você consegue fazer uma rotação medial e uma rotação lateral. Certo? Compartimento posterior da coxa. O compartimento posterior vai ser constituído por três músculos. Esses músculos são chamados músculos do jarrete. Então, é um grupo muscular. E esses músculos serão enervados pelo nervo isquiático. Certo? Então, nós encontramos aqui, o primeiro dos três músculos é o semitendíneo. O semitendíneo vai ter como inserção proximal a tuberosidade isquiática. E a inserção distal do semitendíneo vai ser a face medial da tuberosidade da tíbia. Ou seja, juntei o semitendíneo e agora formei a pata de ganso. O primeiro que eu falei foi o sartório, que não foi nem nessa aula, foi na aula passada. Então, o sartório, o grácio e o semitendíneo. Fechei aí a pata de ganso. Quando eu falar de articulação do joelho, eu volto a falar da pata de ganso. O semitendíneo, então, as inserções, acabei de falar. A inervação, o nervo isquiático, ele vai se dividir aqui na altura da região superior aqui da fossa poplítea em nervo tibial e fibular comum. Depois eu vou falar de isquiático, mas, ó, isquiático se divide em tibial e fibular comum. Só que os dois componentes, o componente fibular comum e o componente tibial do nervo isquiático, eles já se formam desde a sua origem. Então, na verdade, o isquiático, ele desce como sendo isquiático, mas dentro dele eu já tenho o componente tibial e o componente fibular comum. Mesmo que esteja tudo junto, tudo envolvido pelo mesmo tipo de tecido conjuntivo. Bom, então eu posso generalizar e posso colocar que os três músculos do compartimento posterior da coxa, o semitendíneo que eu estou falando agora, o semimembranáceo que eu vou falar na sequência e o bíceps semoral, são inervados pelo isquiático. Tá correto? Agora, tem autor que especifica um pouquinho mais. Então, eu posso falar que esse músculo semitendíneo é inervado pelo nervo tibial, que é um componente do isquiático, tá? Então, não vai estar errado. Então, tanto faz falar que é tibial, que é um dos componentes do isquiático, ou falar que é isquiático. Ação. Extensão da coxa. Se vocês lembrarem, quando eu falei de glúteo máximo, eu disse que o glúteo máximo agia na extensão da coxa, só que era só na extensão, na marcha forçada, ou quando você ficava de pé, né? Estou numa cadeira, vou ficar de pé, ou quando ia subir uma escada ou algo do tipo. Agora, a extensão normal, aqui a coxa está fletida, eu vou estender, vou jogar a coxa aqui para trás, é o nervo, é o feito pelo músculo semitendíneo. Não só ele, tá? O semembranácio e o bíceps femoral, os três músculos desse grupo auxiliam. Então, extensão da coxa e flexão do joelho e rotação medial do joelho. Essa ação, ele compartilha com o grácio, conforme eu já tinha falado, e com o sartório também. Então, extensão da coxa, flexão medial, flexão do joelho e rotação medial do joelho. Profundo ao semitendíneo, o semitendíneo tem um tendão bem palpável, tá? Vocês podem sentir na região medial, pós-tero medial do joelho, tá? Se você fletir o seu joelho 90 graus, assim, ó, e palpar aqui, você encontra o tendão do semitendíneo. Às vezes, esse tendão pode ser até utilizado lá na ortopedia para ajudar na reconstrução do ligamento cruzado, tá? Muitas vezes, o profissional pode utilizar, tá? Esse tendão por ter fácil acesso, né? Por ser um tendão longo, né? Então, parte do tendão. Ó, profundo ao semitendíneo, nós encontramos o semimembranáceo. Notem, ó, o semitendíneo foi cortado. Aqui tá a inserção proximal dele na tuberosidade isquiática. Aqui estaria, né, a porção distal dele. Cortamos o semitendíneo profundamente em relação ao semitendíneo, então, o semimembranáceo. Inserção proximal do semimembranáceo e tuberosidade isquiática. Inserção distal, cóndilo medial da tíbia, tá? Inervação, mesmo nervo que o semitendíneo, ou seja, eu posso generalizar e falar que é o nervo isquiático, ou eu posso deixar mais específico, falar que é nervo tibial, tanto faz, tá? Ação, extensão. É a mesma do semitendíneo. Então, extensão do quadril ou da coxa é a mesma coisa, tá? Então, aqui tá fletido, ó, extensão do quadril e ele vai ajudar na flexão do joelho e na rotação medial do joelho, certo? Por isso, ó, como eles fazem flexão do joelho, né, quando eu faço aqui, ó, quando eu trabalho, né, flexão, né, no aparelho, ele, como a gente tinha falado pra vocês, flexão do joelho, estou trabalhando região posterior de coxa, né, digo isso na musculação. Bom, e lateral a eles, ao semitendíneo e ao semimembranas, eu encontro o bíceps femoral. O bíceps femoral tem duas cabeças, né? A cabeça longa do bíceps femoral vai se inserir também na tuberosidade isquiática, tá ela aqui, ó, tá? E a cabeça curta, a inserção proximal, é na linha áspera. Então, aqui tá a cabeça longa do bíceps femoral, que foi cortada aqui, ó. Aqui tá a cabeça curta do bíceps femoral. As duas cabeças se unem, tá, as duas cabeças se juntam aqui, e a inserção distal vai ser na cabeça da fíbula. Então, eles vêm e se inserem lateralmente aqui. As duas cabeças se unem, né, e se inserem aqui na cabeça da fíbula. E nervação. Se eu quiser generalizar, eu posso falar que a inervação do bíceps femoral é isquiático, tá correto? Agora, se eu quiser ser mais específico, aí é que tá o detalhezinho, ó. O nervo tibial, que é um componente do nervo isquiático, inerva a cabeça longa, tá, do bíceps femoral. A cabeça curta, não. A cabeça curta é inervada pelo fibular comum, que também é um ramo do isquiático, né? Então, ó, eu posso generalizar e falar, se vocês souberem que os três músculos são inervados pelo nervo isquiático, ótimo, tá? Não precisa, eu penso que, precisa saber que é tão específico assim. Mas a cabeça curta aqui, né, se você quiser ser mais específico, ela vai ser inervada pelo nervo fibular comum, enquanto que a cabeça longa do bíceps femoral, o semitendíneo, o sememembranácio, é inervado pelo componente tibial do isquiático. E nervação, é... Ação, extensão da coxa, como os outros músculos desse compartimento, né, então, ó, a coxa tá fletida, extensão, né, joguei a coxa pra trás, né, o bonequinho aqui, ó, fletida assim, extensão da coxa, tá, ou do quadril, tanto faz, tá, é a mesma coisa. E, ó, flexão do joelho, mas ele não ajuda na rotação medial, e sim, ó, vou até botar o bonequinho mais sentadinho pra vocês verem, e sim na rotação lateral, tá, Então, gira o joelho, né, e consequentemente a tíbia lateralmente, e não medialmente, diferente dos outros músculos que eu falei anteriormente, que ajudavam na rotação medial do joelho, esse é na rotação lateral do joelho. Bom, fossa poplita. Turma, a fossa poplita, que é uma cavidade até relativamente grande, tá, parece pequenininha, mas a região profunda dela é uma região grande, ela vai ser delimitada da seguinte forma, ó, eu tenho um limite superior e medial, eu vou chamar de limite supermedial, constituído, ó, pelo semitendino e o semimembranáceo. O limite superolateral, pelo bíceps femoral. Então, ó, quem forma o limite superolateral? Bíceps femoral. Limite supermedial, músculo semitendino e semimembranáceo. Limite inferomedial, ó, cabeça medial do gastroquinêmio. E inferolateral, ó, cabeça lateral do gastroquinêmio. Alguns autores colocam também o músculo plantar, tá, músculo plantar delgado aparecendo aqui, ó. Então, você pode considerar como inferomedial gastroquinêmio e inferolateral. Ou considera só gastroquinêmio, ou, né, alguns livros colocam também como o plantar delgado aparecendo aqui. O que que eu encontro, né, como sendo os componentes aqui da fossa poplítea? Ó, a artéria poplítea, inclusive nós conseguimos verificar o pulso, né, com o joelho fletido, com o joelho semifletido, assim, você colocando, empurrando os dedos, tá, em um sentido contra ali a fossa poplítea, você consegue sentir o pulso da artéria poplítea. O que mais que eu encontro ali, ó, a veia poplítea, tá, e olha só, ó, Bem no início, lá na região, no ângulo superior, vamos dizer assim, né, da fossa poplítea, o nervo isquiático, ele vai estar se dividindo, ó, aqui tá o nervo isquiático, e ele vai se dividir aqui nessa região, ó, em nervo tibial, que vai continuar no compartimento posterior da perna, tá, e o nervo fibular comum, que vai passar aqui pra região lateral, que depois vai se dividir em ramo superficial e ramo profundo. Então, ó, lá no início da fossa poplítea, há essa divisão de nervo e nervo isquiático, né, se dividindo em nervo tibial e fibular comum. O que mais eu encontro na fossa poplítea? Linfonodos, né, que são os linfonodos poplíteos, tá, ó, então ali tá o nervo tibial, aqui tá o nervo fibular comum, eu encontro aqui os linfonodos, que são os linfonodos poplíteos, o que mais que eu encontro? Gordura, bastante gordura, tá, na região da fossa poplítea, eu vou encontrar daí, a artéria poplítea vai dar alguns ramos, tá, que a gente vai conhecer, mas daí é detalhe, a gente não precisa falar desses ramos, tá, mas eu encontro também, ó, a veia safena parva perfurando a fáscia profunda e desembocando na veia poplítea, aqui na fossa poplítea, tá, então nós encontramos como componentes artéria poplítea, veia poplítea, nervo fibular comum, nervo tibial, veia safena parva, desembocando aqui na veia femoral, os linfonodos que eu já citei, né, bastante tecido de pouso, bastante gordura, e lá na profundidade eu encontro o músculo poplíteo, né, se eu for lá de secar a profundidade, mas a gente nem consegue verificá-la aqui. Irrigação da coxa, o que nós vemos aqui? Turma, a artéria femoral, que era um ramo lá da helíaca externa, né, que cruzou aqui e deu alguns ramos que eu já comentei com vocês, né, a artéria epigástica superficial, a artéria circunflexa superficial do hílio, as artérias podendas externas, né, que são duas, tem uma superficial, uma profunda, a gente pode considerar uma só, não há problema, tá, mas aqui eu tenho podenda externa, tanto superficial quanto profunda, ela aparece aqui na região anterior da coxa, ó, a artéria femoral, e ela origina a artéria femoral profunda. Essa artéria femoral profunda, ela se aprofunda um pouco mais, tá, e ela vai dar, ó, a artéria circunflexa medial do fêmur, ou circunflexa femoral medial, tanto faz, tá, que eu já falei pra vocês lá na articulação do quadril, e a circunflexa lateral do fêmur, tá, ou femoral lateral. Essa artéria circunflexa lateral do fêmur, ela vai dar três ramos, um ramo ascendente, tá, que está subindo, um ramo transverso e um ramo descendente, ó, que segue no sentido, né, descendente, no sentido inferior. A artéria femoral profunda, ela vai dar quatro ramos perfurantes, ó, então, primeiro ramo perfurante, segundo ramo perfurante, terceiro perfurante, quarto perfurante. E quando ela dá o quarto ramo perfurante, a femoral profunda, ela termina. Professor, pra onde que vão esses ramos perfurantes? Depois eu vou mostrar pra vocês, mas esses ramos perfurantes, eles vão aparecer na região posterior da coxa, tá, esses ramos perfurantes vão estar irrigando o compartimento posterior da coxa, o músculo lá, é, semitendíneo, o músculo semimembranáceo, o bíceps femoral, ou seja, as estruturas estão no compartimento posterior da coxa. Vejam o seguinte, ó, a artéria femoral, deu a femoral profunda, mas ela continua sendo femoral, não é que ela muda de nome, ah, então quer dizer que virou femoral superficial, não, continua sendo a artéria femoral. A artéria femoral, ela desce, conforme vocês já viram, passando lá naquele canal dos adutores, né, ou canal doutor, ou canal subsartorial, né, o canal de Hunter, é tudo sinônimo, e essa artéria femoral, ela vai cruzar aqui o hiato adutor. Só que antes de cruzar o hiato adutor, ela dá uma artéria que desce na região medial do joelho, conhecida como artéria descendente do joelho. Essa artéria desce aqui, né, pra fazer irrigação da parte do joelho, pra ajudar a formar uma via, um sistema de circulação colateral aqui. Ó, a artéria descendente do joelho, inclusive, dá um ramo safeno, um ramo um pouco mais subcutâneo, que vai acompanhar a veia safena magna, mas não acompanha tão superficial, tá, enquanto é a safena magna ao longo de todo o caminho, mas é um ramo safeno que passa próximo da veia safena magna. E, olha só, aqui tem um ramo articular que vem pra articulação, ajudar a fazer a circulação colateral. A artéria femoral, então, vira a artéria poplita, na região posterior do joelho, e essa artéria poplita vai dar as artérias do joelho, tá, também conhecidas como artérias geniculares. Quem são? A artéria superior lateral do joelho, a artéria superior medial do joelho, alguns chamam de genicular, tá, medial, tanto faz, é superior, então, ó, genicular ou do joelho é a mesma coisa, então, superior e lateral, ou superolateral, superior e medial, ou supermedial, inferior e lateral, inferior e medial do joelho. Então, vejam, a artéria poplita, ela deu quatro artérias do joelho, duas superiores e duas inferiores, né, superior lateral, superior medial, inferior lateral, inferior medial, essas artérias, elas fazem anastomose entre si. Ainda existe uma artéria chamada média do joelho, que é difícil a gente ver aqui, mas depois eu vou falar pra vocês, quando eu falar da irrigação da articulação do joelho, certo? Mas essas artérias, elas fazem, ó, anastomoses entre si. Vejam só, depois que cruza a articulação do joelho, a artéria poplita, depois de dar a artéria poplita, depois de dar essas artérias do joelho, essas quatro, são cinco, na verdade, porque eu tenho a artéria média do joelho, que essa é ímpar, é uma só, depois eu falo dela pra vocês, ela vai originar aqui, ela vai se dividir, essa artéria poplita, em artéria tibial anterior, que perfura a membrana interócea, e aparece aqui no compartimento anterior da perna, tá, já cruzei a linha do joelho, então já cheguei na perna, e a artéria tibial posterior, que continua no compartimento posterior da perna. A artéria tibial posterior origina a artéria fibular, que também continua no compartimento posterior da perna, tá, então repetindo, a artéria poplita, depois de dar essas artérias do joelho, ela se divide em artéria tibial anterior, em artéria tibial posterior, e essa artéria tibial posterior origina a artéria fibular. Essas artérias todas, elas fazem anastomose aqui entre si, porque eu também tenho ramos recorrentes, embora eu não vou colocar todos esses ramos pra vocês, mas eu tenho aqui, ó, um ramo ou artéria recorrente anterior, tá, recorrente posterior, eu tenho lá também, tá, essas artérias, elas vão fazer uma circulação colateral aqui ao redor, existe uma rede patelar ao redor da patela também, assim como eu falei pra vocês da articulação lá do cotovelo, que fazia toda uma via colateral, quando a principal, pra ajudar o fluxo sanguíneo, né, quando ele não consegue dar conta, quando não consegue passar aqui pela via principal, aqui também existe essa circulação colateral, que pode ser mais ou menos, né, desenvolvida, né, vai depender muito do indivíduo. Turma, então nessa aula a gente para por aqui, na próxima aula, então, a gente já começa falando da articulação do joelho. Um abraço e até lá! E aí Tchau! 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 Tchau!